E a Embrapa tem novo presidente, é o pesquisador Maurício Antônio Lopes, que toma posse na próxima semana. Lopes é pesquisador da Embrapa desde 1989. O novo presidente disse que vai intensificar a pesquisa em inovação energética na área de cana-de-açúcar e o monitoramento por satélite. Lopes também garantiu que, apesar de a Embrapa Internacional não estar mais atuando, a empresa vai manter a relação com outros países. O governo como um todo considera que a Embrapa é uma instituição extremamente importante em ajudar a projetar o Brasil no exterior através da cooperação técnica e que nós temos que ter vínculos e uma atuação sólida no exterior, do ponto de vista da cooperação científica, para que o Brasil possa acessar e trazer para o nosso país, a Embrapa possa ajudar a acessar e trazer para o nosso país, inovações que vão ser importantes para o futuro da nossa agropecuária.